Chacho bom dia Henrique André da Itatiaia é prazer estar falando com você a sua história com o Galo começou a 25 anos naquela conquista inédita do Rosário foi a primeira conquista internacional do Rosário Central e você era jogador e hoje 25 anos depois você chega para comandar o Atlético eu queria saber o que que aquela conquista representou para você como profissional o que que ela mudou a sua vida e como é chegar ao Atlético 25 anos depois obrigado Bueno tanto eu não me acordo nem do jogo nem sim que que foi algo importante nesse momento como jogador para para o que foi o clube foi algo algo rara não na final onde tomamos quatro goles aqui e fizemos quatro goles em Rosário e é muito importante para o clube este pero bom já pensando em que isto é outra etapa e como eu disse anteriormente estou muito contento de estar aqui sei o que é o clube sei é o que é o que é a torcida do Galo e o apoio que presta a gente para o equipo assim que por por isso eu falava de um princípio sou consciente das responsabilidades que tenho e de tratar de de que de que a gente da torcida se sienta identificada com o que pode mostrar o equipo dentro do campo hoje no